Olá, eu sou Marimeire Moraes da Conceição, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal da Bahia e venho apresentar o resumo expandido intitulado Avaliação do Programa da Disciplina Racismo e Saúde, Experiência de Formação no Tirocínio Docente, sob a orientação da professora doutora Clemene Laura de Cornargo. O Tirocínio Docente é uma disciplina obrigatória para programas de pós-graduação estricto senso no Brasil. Esta etapa consiste em um período onde o docente permanece no estágio supervisionado, sob a orientação e acompanhamento de uma docente mais experiente e qualificada. Na área da saúde, temas transversais ou específicos são ofertados como disciplinas optativas nos cursos de mestrado e doutorado. Assim, a oferta da disciplina Racismo e Saúde visa, dentre outros objetivos, estudar as bases teóricas para a compreensão do racismo e sua influência no processo do cuidar. Em suma, o Tirocínio é uma fase em que o docente está aprendendo, ensinando, sendo avaliado e avaliando. Carvalho e seus colaboradores informam que a avaliação da aprendizagem docente começa pelo plano de curso e pela participação e execução das aulas, mas perpassa também o plano de ensino do componente curricular, a preparação do cronograma de atividades, a elaboração de planos de aula e a avaliação das atividades discentes. Isto posto, este resumo tem como objetivo relatar a experiência de avaliação sobre o cronograma de atividades da disciplina optativa Racismo e Saúde em um programa de pós-graduação e enfermagem, sob o embasamento teórico do autor Paulo Freire com relação às suas obras Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Educação como Prática Libertadora. Trata-se de um relato de experiência de garata descritivo que ocorreu entre junho e agosto de 2021 e onde a minha inserção como tirocinante deu-se desde a seleção de discentes para aluno especial. No total, participaram da experiência 44 pessoas, sendo uma docente do programa de pós-graduação, uma docente convidada, uma discente em estágio de tirocínio docente, 12 discentes matriculados regularmente e 36 discentes aprovados como aluno especial para cursarem a disciplina Racismo e Saúde. Também foram incorporados três profissionais que participam como ouvintes na disciplina, sendo uma socióloga, uma historiadora e uma enfermeira. Tal qual as ouvintes, o grupo é formado por terapeutas ocupacionais, enfermeiras, bacharezes em direito na administração, arquitetura, assistentes sociais, entre outros profissionais da equipe interdisciplinar. A organização do cronograma teve a participação de duas docentes e da discente do tirocínio docente. Bem, alguns temas foram sugeridos como conteúdo pela docente, proponente da disciplina, e esses conteúdos, esse conteúdo programático, ele foi exposto, foi enviado para todos os inscritos e matriculados na disciplina e no primeiro dia de aula, nós tivemos a possibilidade de avaliar esse conteúdo programático. A docente responsável pelo programa, ou pela disciplina, ela solicitou que nós, discentes, pudéssemos avaliar, por meio de um formulário que foi criado por um ente do assinante, no Google Forms, indagamos o que você achou da programação da disciplina Racismo e Saúde. Como foi disponibilizado um espaço de tempo para que as participantes falassem das primeiras impressões que teve sobre o cronograma, e após a avaliação feita no Google Forms, as informações foram lançadas no programa Nvivo, no software Nvivo, a Sam 12, e emergiu uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras, ela traz as respostas das participantes, e destacam-se palavras como contempla muito, excelente programação, gostei, disciplina, racismo. A avaliação da disciplina ocorreu em tempo real, com a participação ativa de docentes, discentes e convidados presentes. A aula de abertura gerou inicialmente um debate sobre o conceito de raça, que serviu para identificar o quanto alguns participantes estavam em busca de conhecer a temática, outros queriam aprofundar conhecimento e discutir acerca do racismo e sua interface com a saúde. Mesmo com a avaliação positiva acerca do cronograma, adequações foram feitas, uma vez que a sugestão de um a dez discentes presentes concordou-se com a necessidade de realizar aprofundamento no debate sobre gestão de políticas públicas no combate ao racismo. Esta adaptação visa a adequação do conteúdo programático à realidade e da prática profissional dos participantes, posto que, como disse Paulo Freire, homens são seres de praxis. Portanto, ao dar a voz adicente a estimular o uso de suas experiências especiais para analisar o conteúdo proposto, permitiu-se utilizar estratégias freirianas para discutir o conteúdo da disciplina, conceitos que estão imbrincados na obra do teórico. Como considerações finais, avaliar o cronograma da atividade da disciplina racismo e saúde permitiu que a experiência do tirocínio docente iniciasse com a participação ativa dos discentes. Embora esta experiência seja oriunda somente da percepção das autoras, ficou explícito que a interação entre os participantes da disciplina, ofertada na pós-graduação em enfermários de saúde, possibilitou a troca de informações e desencadeou a ampliação das discussões sobre raça, racismo, saúde, gestão e cuidado. Muito obrigada. 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 Obrigada.